O ônibus carrega uma enorme maquete. Aqui dentro, a comunidade pode entender todo o caminho da água, até chegar às nossas casas. O processo de captação, tratamento e também o seu retorno aos rios. Esse eco-expresso pertence à Sanepar de Cascavel e percorre várias cidades do oeste e do sudoeste do Paraná ao longo do ano. É um instrumento de educação socioambiental da Sanepar, para facilitar a comunicação com a comunidade. Em cada município visitado, há uma parceria com as secretarias de educação e de meio ambiente. Cada etapa do processo, que didaticamente está sendo muito bem ilustrado aqui, mostra então aonde que entra o cuidado, aonde que a gente pode contribuir para poder estar otimizando o uso desse recurso e evitando a poluição, a questão da presença da vegetação ciliar, que é muito importante, e a questão do desperdício, de uma maneira que a gente possa estar usando de uma maneira sustentável o recurso tão nobre que é a água. A presença do ônibus deve ser agendada pelos municípios interessados. Não tem custo algum, nem para a administração municipal, nem para quem visita. Nesta quarta-feira, o ônibus ficou estacionado no Largo da Liberdade, mas nos próximos dias vai estar em escolas municipais. Está lá no bairro Grale Azul e também lá no Pinheirinho, fazendo esse trabalho, então que serão dias letivos e as crianças poderão ter a oportunidade de receber uma aula aqui junto com a presença dos professores, diferente, uma aula bastante didática, ilustrando então todo o ciclo de uso e destinação da água depois do uso humano. O ônibus vai seguir durante esta semana, ainda aqui em Pato Branco, nas escolas municipais, mas na semana que vem vai para o município de Coronel Vivida, depois para a Expo Bel em Francisco Beltrão. O projeto Eco Expresso começou em 2013 com apenas um ônibus. Hoje são cinco espalhados pelo Estado.